Vou aqui pintar também. Agora já acabaram o... Dois. Dois. Mas tinha o ator no fim de droga. Mas já se pode passar mesmo assim, não é? Acho que foi ideal. Veja lá como é isto. Os homens vinham matar dinheiro a mais. Não tem a tentar. Não tem a tentar. Não tem a tentar mais. Há certa gente... E também não. Certa gente nem entrou nisto inteiro. Há muita gente. Não tem a tentar. Não tem a tentar. Mas a gente vai sempre a buscar. Não tem a tentar. Não tem a tentar. Não tem a tentar. E como é que é a nossa vida? Fica a gente sempre para o... Pois é. Bem, vou aqui se apanhar. Não tem a tentar. Já estão lá dentro das... Parávulas e as... Não tem a tentar. Você quer salvar agora com mim. Vamos lá em casa... Aqui. Não pode fazer o barco o bote. . . . . . . . . . Está à sua, não se esqueceu. Não, não. Já vai fazer antes do Natal que não pegou nada. Se quer uma bola de duas estrelas, eu não vou. É verdade aí para jogar duas vezes. O que você quer que você esteja com? Deixando-os. Você precisa de dois estrelas e os acordes são. Então a bola. Você está fazendo aqui. Você está fazendo aqui. Estou fazendo aqui. Estou, estou fazendo aqui. Estou fazendo aqui. O trabalho estava fechado aqui, no meio do vídeo. O trabalho estava fechado. O trabalho, o seu aqui. Há uma coisa que falta aí, ó senhores, é o cangão, vi-te pô-lo cangão aí na coisa que as chaveiras dá a volta à apresentação. Só faltava o burro. Arranjou um burrinho bem aparelhado. E aqui nas outras abranças é que é lá uma quita, até lá uns 10 ou 12, porém que só isso é a mesma coisa. E aí, o que é que dá, o que é levou para sair, não é? Já está lá uma máquina de vendedora pequena. Cada vez que eu falava aqui um bom nó, já tem quase as guiras, já estava lá em seguida. Está também ali a apanhar a chuva, ele passa o cápio. E aí, o que é que dá para trás, tem que lhe pôr aqui um coisinho, para os estíricos. E assim, o que é que dá para trás? E assim, o que é que dá para trás? Ou tampou, ou ao contrário? Real, ao contrário. Sim. Sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim, sim.